E agora está a jogar a extrema esquerda. O Vizela, que ao contrário do Vitória, que tem apenas uma derrota nos últimos 13 jogos, o Vizela tem uma vitória nos últimos 9. E atenção que pode um novo chapéu resultar em golo. E está feito. Um golo de bandeira, o segundo chapéu e o terceiro golo da equipa do Vizela. Este tem a assinatura de Osmaides. A regressar aos golos muito tempo depois, Osmaides só tinha marcado pelo Vizela na luz frente ao Benfica e agora faz um golo do outro mundo, a deixar em delírio os adeptos do Vizela. Incrível como é o futebol, há pouco um erro técnico de Osmaides a dar dois pontapés na atmosfera e agora de muito longe a fazer um chapéu perfeito a guarda-redes Bruno Varela.